O que é o bonequinho? O bonequinho do bonequinho É o bonequinho do bonequinho da puti gó Olha isso Olha isso Está difícil Está ficando na hora de ir Está ficando só pelo aquele puti gó O que ele não vai estar no mal É de cibra de vida É de cibra de vida